Tchei, galera! Aqui é o Cris. E tu tá aí, Marta. E sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Verbo do Dia. Sim, hoje começamos mais uma semana e é a aula número 51. Exatamente. Então, pra você que ainda não conhece o Verbo do Dia, tá chegando aqui, por acaso, vai que essa é a primeira aula que você tá vendo no Brasilac, vamos dar uma explicadinha aqui rapidinho do que que é esse Verbo do Dia, né? É uma série no nosso canal, no canal do Brasilac, que é criada junto com vocês. Porque todo dia de segunda a sexta-feira, a gente faz uma live junto com vocês no nosso Instagram, arroba brasilaca. E durante essa live, vocês falam pra gente o que vocês querem aprender durante o dia, mais especificamente, vocês falam um verbo que se torna o Verbo do Dia. Exatamente. Depois de vocês contarem pra gente qual que é o verbo que vocês querem aprender, vocês mandam também algumas frases utilizando esse verbo pra gente poder preparar essa aula hoje aqui. Então, é isso aí. Acho que já dá pra gente ir pra aula. Sim, eu também acho. Vamos passar aqui pra segunda câmera. Deixa eu ver aqui se tá certinho. Vamos para a câmera 2. Só um momentinho aqui que o OBS tá travando. Espera só um momento. Já já vocês vão ver todas as frases de hoje, como elas são em português, então, como as pessoas mandaram também, depois a tradução pra polonês, então, é o que a gente preparou pra vocês aprenderem em polonês, né? Exatamente. Pronto. Já estamos na câmera 2 aqui, finalmente. Eu acho que agora tá tudo certo. Então, beleza. O verbo do dia de hoje foi o verbo mudar. Lembra quem que mandou pra gente? Lembro. Foi a Gabi, né? Exatamente. Gabi, muito obrigado pela participação. Muito obrigada, Gabi. E em polonês aqui, ó, já temos o verbo mudar. Como que fala isso aí? Zmieniac. Show de bola. Então, vamos pra aplicação das frases. Sim, vamos. Porque, como sempre, às vezes fica um pouco diferente, né? Na aplicação das frases. Vamos dar uma olhada aqui. A primeira frase que o pessoal mandou lá era Eles queriam mudar de vida. Isso aqui é uma expressão que a gente usa, né? E mudar de vida é, tipo, às vezes transformar a vida, conseguir um novo emprego, ir pra algum outro lugar, mais nesse sentido. Sim. Aham. Tipo, mudar a vida poderia ser em português também ou não? Também. É que muda. Quando a gente fala mudar a vida, dá o sentido que é você queria ser outra pessoa. Agora, mudar de vida é melhorar a sua própria vida. Ah, entendi. Entendi. Em polonês, não, eu acho que é... Não tem que ficar... Não. Tipo, tem uma forma só de falar e não tem aquela outra que parece que você tá outra pessoa. É que, se alguém me falar, ah, eu queria mudar a minha vida. Dá pra entender, mas sei lá. Agora, quando a gente fala mudar de vida, significa ter uma transformação. Na vida mesmo. Entendi. Então, a gente fala isso assim. Oni chcieli zmienit svojeje. Oni significa eles. Chcieli significa queriam. Tipo, queriam no passado, né? Gostaria, queriam. Zmienit significa mudar. E svoje significa, tipo, deles, né? A vida deles, né? A vida deles, né? Então, fica assim em polonês. Na verdade, isso não foi a primeira frase da live, mas a gente muda um pouco a ordem das frases. Pra ficar mais didático aquilo, né? Sim. Ah, e mais uma coisa, né? Aqui temos zmienit e não zmienit. Por quê? Porque zmienit, aquilo que a gente normalmente coloca lá em cima sobre o verbo, é uma coisa que você faz, por exemplo, todo dia, com alguma regularidade. E agora, aqui, zmienit é tipo uma vez. Então, é transformar a vida. É uma vez que você faz, não fica todo dia mudando. Ou pode até fazer isso, só que nesta frase não é assim. É zmienit, é mudar para ficar mudado. Uma vez, vai acontecer. Sim. Então, vamos aqui no baralho do verbo do dia. E vamos adicionar mais. Sim, para quem está vendo esta aula como a primeira aula do verbo do dia, o Cristo está colocando as frases no aplicativo que se chama Anki. Ele ajuda bastante na memorização das frases. Vocês vão ver no final da aula como isso funciona depois de colocar estas frases no aplicativo. E, assim, talvez... Oni chieli zmienit swoje życie. E, talvez, se você quiser também usar este aplicativo, mas não sabe como baixar, configurar, manda mensagem para a gente. Exatamente. Daí a gente explica. Que a gente dá uma ajuda. Sim. Vou falar de novo também. Oni chieli zmienit swoje życie. Oni chieli zmienit swoje życie. Show de bola. Vamos, então, agora para a segunda frase do dia. Que foi essa aqui. Nós nos mudamos para a Polônia. Sim. Przeprowadiliśmy się do polski. Aqui não tem aquele verbo mudar, porque quando a gente muda o lugar de morar, a gente tem outra forma de falar. Daí aqui temos outro verbo. E é przeprowadiliśmy się. Significa, nós nos mudamos. Ah, e temos aquele się, é tipo nós. Mudamos. Aquele segundo nós, né? Mudar się. Daí a gente... Tá. Então, quando você está falando de mudar, mas no sentido de residência, não de trocar alguma coisa, mas no sentido, tipo assim, de realizar uma mudança, de alterar o lugar que você mora e passar para o novo, fazer alguma coisa assim. Nesse sentido, daí é outro verbo, não é o verbo mudar, simplesmente. Não, a gente não tem aquele zmienciar, é przeprowadzić się, przeprowadzać się. E aqui temos no passado e nós. Então, przeprowadiliśmy się. Show de bola. Chão. Daí... Então, beleza. Então, nós... É... Tipo assim, nós mudamos. É só isso aqui. Aí, esse chão seria tipo nós, né? Nós nos mudamos, né? E depois do, para... Do Polski, para Polônia. É tudo junto, né? Sim, sim, porque senão a ficaria polska. Para Polônia. Show de bola. Então, vamos adicionar isso aqui. Sim. Przeprowadziliśmy się do Polski. Przeprowadziliśmy się do Polski. Przeprowadziliśmy się do Polski. E há mais um comentário. Aquela forma przeprowadziliśmy się... Pode repetir. Przeprowadziliśmy się do Polski. É também usada quando alguma frase é falada só pelos homens ou homens e mulheres. Só para mulheres seria um pouco diferente, mas como a gente comentou várias vezes, não a gente acha que não é tão importante que vocês têm que saber as duas formas. Porque normalmente a gente fala... Przeprowadziliśmy się... É mais geral mesmo. Sim, é mais geral. Então, é suficiente saber. Então, vamos lá para a terceira frase. Ah, repete mais uma vez. Przeprowadziliśmy się do Polski. Show de bola. Vamos para a terceira frase. Então, agora... As mudanças em nossas vidas são importantes para o nosso crescimento. Zmiany w naszym życiu są ważne dla naszego rozwoju. Temos aqui Zmiany, que significa as mudanças. É parecido, né? Como verbo. Depois temos V, naszem życiu. Na verdade, significa na nossa vida. Porque a gente fala vida normalmente não em plural. Quando você fala vida em plural, é tipo, por exemplo, a gente fala às vezes... Ah, um gato tem sete vidas. Sei lá. Daí a gente fala no plural. Mas quando é assim, em nossas vidas, a gente fala na nossa vida. Fica mais natural. Então, naszem życiu em nossas vidas, na nossa vida. Depois temos Są. Są. Wajne. Importantes. Dla. Naszego. Rozwoju. Significa para nosso crescimento. Aquilo dla é para. Naszego. Nosso. E rozwoju é crescimento. Ou, na verdade, mais desenvolvimento. Sim, porque crescimento implica muito sobre crescer, literalmente. Aham, altura. Então, rozwoju é mais, tipo, desenvolvimento mesmo. Sim. E ainda o Cris estava colocando junto lá, para nosso crescimento. Lá não chegou rozwoju, porque as palavras estão declinadas, né? Então, por isso, falamos normalmente junto, para não ficar que... Ah, só crescimento seria rozwoju. Não, seria um pouco diferente. É a mesma palavra, mas outro caso da declinação. Então, beleza. Agora aqui vamos, aqui, ó, as mudanças. As mudanças, mhm. Lembrando que isso aqui tá meio que substantivado, né? Também? É, sim, sim, é um substantivo. Sim, sim. E aí, sim, sim, é um substantivo. Zmiany w naszym życiu são ważne dla naszego rozwoju. E vamos, aqui? Rava. Zmiany w naszym życiu são ważne dla naszego rozwoju. Uh-huh. Sô, eu vou, não sei, é um substantivo. É, sim. Zmiany w naszym życiu são ważne dla naszego rozwoju. Zmiany w naszym życiu są ważne dla naszego rozwoju. Baixo de boju. Vamos para a frase 4 agora. O tempo mudou drasticamente desde a semana passada. Pode ver que o pessoal até tá mandando frases maiores agora, né? Conforme passando o tempo. É verdade, mas a gente também sabe cada vez mais palavras, né? Aí facilita muito. Pogoda zmieniła się drastycznie od zeszłego tygodnia. Pogoda significa tempo mais o klima, né? Não, azor, né? Zmieniła się na verdade. A gente fala tipo mudou se, porque ela se mudou. Drastycznie. Drasticamente. Uma palavra parecida. Od significa desde. I zeszłego, tipo odzłeś... Od zeszłego, na verdade, zeszłego é pasada. I depois tygodnia, semana. I aqui tygodnia, semana. Semana, sim. Pogoda zmieniła się drastycznie od zeszłego tygodnia. Pogoda zmieniła się drastycznie od zeszłego tygodnia. Então, vamos adicionar aqui mais uma frase. Pogoda tem o nome de uma rádio aqui. Pogoda zmieniła się drastycznie od zeszłego tygodnia. É verdade. É um rádio... Deixa eu gostar de aqui. Radio Pogoda. Radio Pogoda. Sim. Aqui mudou, né? É, aqui temos tipo um doce, né? Zmieniła się, mas não precisa colocar. Porque se você mudou, ela mudou alguma coisa, seria ela zmieniła. E daí não teria que ser się, porque talvez ela mudou outra coisa. É, nesse caso é que o tempo mudou-se. Tipo, mais ou menos assim que eles falam. Sim. Porque não foi ela que mudou o tempo. O tempo que se mudou. Ele mesmo se mudou. Tipo, é. É uma coisa diferente que tem. Mas beleza, vamos adicionar aqui e vamos para a quinta frase. Enquanto se fosse aquele tipo, que ela mudou o tempo, significaria que alguma menina, sei lá, fez alguma coisa e mudou o tempo, né? Agora o tempo se mudou. E aqui na quinta frase? Incomodados que se mudem. É uma expressão, né? Foi, na verdade... Ah, peraí. Os incomodados que se mudem. É, e a gente não tem a mesma expressão em polonês, ou pelo menos eu não conheço e nem achei. Por isso colocamos uma frase que é Niech się zmienią ci, które muszę przyczkę. O que significa que se mudem aqueles que estão incomodados com algo, ou quais algo incomoda, assim, né? Para passar ao sentido. Exatamente, isso que é importante, porque nem sempre as expressões que a gente tem em português vai ter em polonês. Então a gente procura aqui construir uma frase que seja similar. Se você quiser utilizar ela no contexto lá, vai fazer sentido. Tipo, não vai ficar uma coisa tão não natural, né? Sim. Então tá bom. Niech aqui significa que, tipo, que se mudem. Niech. Depois, się zmienią, se mudem. Aqui, se mudem. Uhum. Na verdade... Si, que ele, aqueles se mudem. Si, e aqueles. Aqueles, ou esses, ou... Ah, e mais uma coisa. Aqueles zmienią, tem uma coisa engraçada, porque zmienią, się zmienią, é tipo, vão se mudar, né? Em polonês. Literalmente. Mas aqui em português temos uma estrutura um pouco diferente, é que se mudem, a não que vão se mudar. Que se mudem. Niech się zmienią. Depois, aquilo, ci, aqueles que o Chris já tinha mostrado aqui. Którym. Os quais, né? Quais, sim. Depois temos coś, significa algo. I przeszkadza, incomoda. Então, ainda mais literalmente seria que se mudem aqueles, quais algo incomoda. Tá, vamos tentar arrumar aqui, então, peraí. Ok. Então, seria tipo assim, que se mudem. Uhum. É, se, ou a que, eles estão aqui. Uhum. É, quais algo incomoda, não sei se dá pra falar assim. Uhum. Sim. Uhum. Tipo, algo incomoda ou está incomodando. Tipo, alguma coisa nesse sentido aqui. Então, que se mudem aqueles, os quais algo incomoda ou algo está incomodando. Uhum. O que está incomodando. O que incomoda? Está incomodando é a mesma coisa, né? Sim, em polonês, sim. Pode colocar, está incomodando ou... Então, ó. Nere, né? É, né? Uhum. Nere, ok? Uhum. Uhum. como auxiliar pra vocês não confundirem algumas palavras aqui, depois, na hora que precisar buscar uma tradução, alguma coisa, lembrar o que significa exatamente, literalmente, cada coisa, mas o significado é os incomodados que se mudem. Então vamos copiar isso aqui. Não se mudem a você, a quem alguma coisa se muda. Não se mudem a você, a quem alguma coisa se muda. É, os incomodados que se mudem, né, peraí, se mudem. Não, mas se mudem é, tipo, no futuro em polonês, não é que eles estão se mudando, eles se mudam. É, e essa forma também não é, essa forma eu acho que é mais pro futuro também. Pode ser que se mudem também, tudo junto. Daí é nergensos mínimos. Vou colocar aqui, então. Niech się zmienią ci, którym coś przeszkadza. Niech się zmienią ci, którym coś przeszkadza. Beleza, adicionado, então. Bom, agora já temos, então, todas as frases aí do dia. Sim. Estudadas. Lembrando, tudo isso aqui vai estar na descrição do YouTube, do Facebook. É só você copiar e colar no teu anki direto. A gente vai salvar aqui. Pra colocar lá na descrição do vídeo. E agora vamos revisar o anki. Que é a parte muito importante também. É, e se você quiser estudar como a gente... Jakcebit veterinarem. Você também interessa o aplicativo e estudar sozinho todo dia. É muito importante. Na verdade, é a parte mais importante, porque é aqui que você vai memorizar, né. No dia a dia a gente explica, mas aqui é a hora de memorizar mesmo. Sim. Então, ó... Jakcebit veterinarem. Eu quero ser um veterinário, né. Sim. Lembrando, se você acertar, você clica em bom. Se errar, é errei. Não é pra clicar nem em difícil, nem em fácil. Ah, e às vezes se alguém tiver dúvida por quê... É porque o anki, conforme nessa base, se você clica difícil, fácil, bom, ele vai ajustar pra quando que ele vai te mostrar novamente aquela informação. Se você colocar no difícil, às vezes ele vai te mostrar muitas vezes aquela informação. Se você colocar no fácil, vai ser muito espaçado. Tipo, ele vai jogar lá pra frente. Então, olha aqui a diferença, ó... Se você coloca difícil, é daqui um mês e meio. Se você colocar no bom, é daqui 3,2 meses. E se você colocar fácil, é só daqui 4 meses. Então, por isso que a gente sempre mantém o padrão de colocar sempre no bom ali. Oczy Krisa e Marty błyszczą w nowym miejscu. Os olhos do Krisa e Marty estão brilhando com o novo lugar. VKÄNCU ZDBYWAJĄC SWOJĄ WOLNOŚĆ Nossa, agora complicou já. VKÄNCU ZDBYWAJĄC SWOJĄ WOLNOŚĆ Não lembro. Conquistando, enfim, a sua liberdade. Vou clicar em rei aqui. Tá vendo, ó... Se eu clicar em bom, daqui 10 dias só ali vai me mostrar. Mas se eu clicar em rei vai mostrar daqui 10 minutos, então... Błyszcz bez strachu. É, brilhe sem medo, né? Sim. Bo chce mieszkać w Polsce. Porque... Quero morar na Polônia. Sim. Kocham gotować dla niego, dla niej. Gosto de cozinhar pra ele, pra ela. Amo. Ah, amo nesse caso. Oni chcieli zmienić swoje życie. Ele... Gostaria de mudar a vida dele. Eles, eles, eles. Gostariam de mudar a vida dele. Może, przebacz nam nasze błędy. Senhor, perdoe as nossas faltas. Mas... Perdoe as nossas faltas. É, e adeus. É que eu sempre leio boja como senhor, mas sim, se referindo a Deus. É que em português a gente fala mais senhor, tipo, senhor perdoe as nossas faltas. Sim, por nós também. A gente não fala tão direto, tipo, Deus perdoe as nossas faltas. A gente usa mais... Sim, a gente também usa mais senhor. O sentido é o mesmo, é essa que é a ideia. Já bebi ozmo, já tomei ozmo café. Uhum. Não é tudo que reluzem hoje. Uhum. Não é tudo que reluzem hoje. Só falta os bilhetes. Já prowadziłam, prowadziłem karetkę pogotovia. Uhum... Eu dirigí a ambulância. Uhum. Nós nos mudamos para Polônia. Certo. Para enviar as amigos na Polônia. Uhum. Por mais de 40 anos a Polônia resistiu ao comunismo. Uhum. Porque não temos outra saída. Porque não temos outra saída. Mas Polônia eu acho que não lembro o que é. Sim, normalmente a gente usa Bó. Por quê? Tá, errei. Musimy wejść do sklepu. Zanim go zamknou, chocme. Vamos entrar na loja, porque já estou fechando. Mais uma vez. O quê? Fala mais uma vez tudo. Vamos entrar, eu falei. Temos que entrar na loja, porque... Porque vão fechar, vamos. Sim, agora é certo. Antes de fechar. Sim, sim. Clica em reino. Napisała, napisał zdanie po polsku. Tipo ela ou ele escreveu uma frase em polonês. Sim, sim. Zmiany w naszym życiu são ważne dla naszego rozwoju. Zmiany w naszym życiu są ważne dla naszego rozwoju. Czy tego chcemy, czy nie? Querendo ou não. Żeby prowadzić ciężarówkę. Para dirigir caminho. Jestem w łazience i biorę prysznic. Jestem w łazience i biorę prysznic. Zabrałam, zabrałem psa na spacer. Wiemy, że przechodzimy przez trudne chwile. Wiemy, że przechodzimy przez trudne chwile. Sabemos, że estamos facendo przez trudne chwile. Sabemos, że sabia, mas o restante przechodzimy, passando. Pogoda zmieniła się drastycznie od zeszłego tygodnia. O tempo do drászka mi desja semana pasada. Chcę, żebyście przyjechali. Chcę, żebyście przyjechali. Chcę ci pokazać jedną rzecz, chodź tutaj. Chcę ci pokazać jedną rzecz, chodź tutaj. I teraz jestem w pracy. Niech się zmienią ci, którym coś przeszkadza. Jesteś dziś nieznośna, nieznośny. W końcu zdobywając swoją wolność. 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 Ponieważ nie mamy innego wyjścia. Musimy wejść do sklepu, zanim go zamkną, chodźmy. Zmiany w naszym życiu są ważne dla naszego rozwoju. Jestem w łazience i biorę prysznic. Jestem w łazience i biorę prysznic. Wiemy, że przechodzimy przez trudne chwile. Pogoda zmieniła się drastycznie od zeszłego tygodnia. Niech się zmienią ci, którym coś przeszkadza. Słyszał do zezwania. W końcu. Zdjęciał się w łazience i biorę prysznic. Jedziemy z dopywając w łazience i biorę. To jest w łazience i biorę prysznic. To jest w łazience i biorę prysznic. I to zazwy domowy jest w łazience i biorę prysznic. To jest w łazience i biorę prysznic. Pronto, mamy przyjaciół do klivnego. Miej ISS, mamy przyjaciół do klipu. Coś w łazience i biorę prysznic. postar ainda hoje, vamos ver porque causa da internet a gente tá tendo os problemas né, que sempre a gente tá nessa correria, a gente tem que ir lá pra cá dos avós, aí tem que voltar, fazer bate e volta mas vai aparecer no canal com certeza, logo logo essa semana, com certeza então beleza gente, vamos lá pra concluir mais uma aulinha aí do Vés do Dia lembrando, amanhã de manhã, 8 horas do Brasil horário de Brasília, a gente vai estar na live com vocês, então se tiver vontade de ter algum verbo escolhido aí, é só aparecer lá com a gente, exatamente, vamos então de incluir-me Barzo e papá tem mais gente, vamos ver agora aqui ó, abre o Vés concluir a aulinha